Olha lá o filhotinho da média, ó, só tem uma pra doar, é um escurinho, acho que é essa ali que é a menininha escurinha, olha lá, menininha escurinha, a outra já tá doada, a florinha que é assim, já tá doada, aqui ó, olha só, olha só que gostoso, tá tudo grandinho, fortinho, não tem pulga, não tem carrapato, tão gordinha assim porque tão comendo filhotes, é menino, é menino, olha só, tudo rabinho em pé, tô lembrando, até a mãe deles fica o rabinho só em pé, a mãe deles só fica o rabinho em pé, agora tá tão em pé assim, mas olha só, aqui é a mãe deles, era chau chau, um salário com o pastor, o pai deles é pastor, com outra raça, ficar uns filhotes lindões, já são lindões, vão ficar mais lindões quando ficarem maiores, olha lá, nossa menininha preta também, olha só, olha lá, olha só que lindão, Ah, sou sem vergonhas, tão moendo ali já, ó, porque tão comendo uma ração aqui, começaram com metridogs, eu acho que já na segunda semana, né, segunda semana começaram com metridogs, metridogs, começou com um pouquinho de água, agora já, depois já, antes da terceira semana, já estavam comendo com, já estavam comendo com, ela pura, ela sem água, sabe como é que tão gordinho, bem cuidado, 28 dias, orgulho, não é pra ter acontecido dela ter tido filhote, ter engravidado, tal, mas aconteceu, então bem cuidado, são bem gordinhos, as pessoas forem pegar, os filhotinhos lindos, já logo de início bem cuidado, não vai ter catapuga, nem carrapata, nem nada, a gente já vai dar a primeira vez no fú, a gente aqui, a gente gosta de cachorro, então a gente cuida, se não vira latinha, a gente tá doando, mas a gente sempre cuida, dos nossos aqui, e dos filhotes deles também, ali é a Grace, é o pastor alemão, tô com seis meses, brincando com eles, tinha apaixonada deles, né Grace? Olha o rabinho em pé.